Uma rápida cerimônia foi realizada no térreo do Paço Municipal com a participação de autoridades e funcionários da Prefeitura. De acordo com o Secretário de Saúde, a campanha Outubro Rosa é de abrangência nacional para incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é apontado hoje como uma das maiores causas de morte por câncer no país. O Ministério da Saúde tem uma estimativa, através do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, uma estimativa de quase 60 mil mulheres diagnosticadas esse ano. Então a gente está aqui empenhado na Secretaria de Saúde, assim como em todo o país, com Outubro Rosa, para lembrar da importância, a partir dos 40 anos, da realização dos exames de mamografia. Uma informação importante é que em Jundiaí não existe fila de espera hoje para a realização do exame de mamografia. São disponibilizados mensalmente 2.500 exames na cidade pelo SUS, mas a média é de 2 mil agendamentos ao mês. A mulher, a partir dos 40 anos, pode e deve procurar a UBS e agendar a mamografia. Em outubro, esses agendamentos são em maior quantidade, mas tem meses que chega a sobrar mamografias, os exames acabam sobrando. A primeira-dama, Margarete Bigardi, presidente do Fundo Social, lembrou que o tema da campanha este ano é câncer de mama, vamos falar disso. Segundo ela, as mulheres precisam se valorizar, o que inclui cuidar da saúde. Que elas façam o autoexame, que elas façam a mamografia, principalmente a partir dos 40 anos. Não temos que ter medo de falar da doença, nós temos que encará-la. A servidora pública, Gilmara Pagano, foi convidada a falar sobre sua experiência com o câncer de mama, que foi diagnosticado em abril deste ano. No caso dela, não foi detectado nódulo, mas uma mancha foi o que chamou a atenção. Eu tive uma mancha avermelhada na pele da mama, como se eu tivesse tomado um banho quente, e essa mancha persistiu por três dias. E, por um sinal de luz, eu resolvi procurar fazer os exames, e foi quando foi constatado que eu tinha um nódulo. Qualquer indiferença que você note na sua mama, vai investigar. O mais importante de tudo é você se observar, você se vigiar, porque o câncer, infelizmente, é uma doença silenciosa e ingrata. Obrigada.